Olá meus amigos e minhas amigas, que a paz e o amor de Deus estejam no coração de cada um de vocês. Estou passando aqui para avisar que postaremos duas mensagens por dia no canal, sendo uma às 11 e 15 da manhã, sempre com a maioria dos textos de minha própria autoria, usando desta maneira o dom da criação a mim gloriosamente concedido por Deus, embora eu me sinta imerecedor em sua santa presença. A outra mensagem será postada às 18 e 15 e narrarei textos bíblicos tirados da Bíblia Sagrada, traduzida por João Ferreira de Almeida, na nova tradução na linguagem de hoje, mais fácil de ser entendida e compreendida, sem, no entanto, sair de suas raízes e origens. No mais, desejo a todos nós mais fé e esperança para que nunca desistamos nem dos nossos sonhos e nem de sermos felizes, acreditando sem cessar que tudo é possível ao que crê e que não existe nada impossível para Deus. Portanto, aquele que espera em Deus mais cedo ou mais tarde, no seu tempo, terá a resposta de suas orações e grandes feitos em sua vida. Que Deus os abençoe. Amém. 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 Amém.